Olha, a partir de agora, para melhorar a segurança, vítimas podem fazer denúncias, registrar boletins de ocorrências em qualquer delegacia do Estado. O primeiro atendimento à vítima deve ser realizado em qualquer unidade policial do Estado, ou seja, em qualquer delegacia. A partir de agora, a vítima vai poder registrar o boletim de ocorrência de qualquer unidade policial, mesmo que o fato não tenha acontecido naquela região, ou que não seja da atribuição daquela delegacia, o que vai facilitar e, principalmente, agilizar o processo e as investigações. A portaria traz ainda vários pontos que devem ser observados pelos policiais. Segundo a Delegacia Geral da Polícia Civil, o objetivo desse ato normativo é facilitar a vida do cidadão vítima de violência. Medida acertada, né? Porque muitas vezes a pessoa mora longe, né? Às vezes o caso acontece em determinada região, a pessoa mora em outra região, tem que se deslocar, tem que se desdobrar. E agora não. É fácil. Com essa facilidade, com essa iniciativa da Secretaria de Segurança, qualquer vítima poderá registrar em qualquer delegacia de qualquer competência. Qualquer uma é competente para registrar o seu boletim de ocorrência, o seu registro, por conta de qualquer notícia crime, de qualquer delito que você for vítima.